E aí galera, Leandro Lima na área. Olha só, você já se vacinou contra o novo coronavírus, o Covid-19? Aliás, a maioria das pessoas que tem entre 45 e 50 anos já receberam pelo menos a primeira dose aí da vacina contra o Covid-19. Mas a agência nacional, a Anvisa, faz uma importante alerta. É sobre isso que nós vamos comentar agora. Então já desce lá embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em gostei, porque aqui no Olho da Cidade sempre tem um conteúdo feito especialmente para você, para manter você bem informado. Agora vamos ao assunto deste vídeo. E olha só, a Anvisa alerta para casos de doenças após vacinação contra a Covid. Casos foram reportados por autoridades sanitárias dos Estados Unidos. A matéria é do Diário do Poder. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, divulgou o comunicado alertando para casos registrados em outros países de inflamações no músculo cardíaco e no tecido que envolve o coração em pessoas que foram imunizadas com vacinas contra o Covid-19 que usam RNA mensageiro, como a da Pfizer-BioNTech. Os episódios foram identificados por autoridades sanitárias dos Estados Unidos, o principal órgão do setor naquele país, FDA na sigla em inglês. Apontou o risco dessas duas doenças, chamadas de miocardite e piricardite, sobretudo entre as pessoas que receberam as duas doses da vacina. Em seu comunicado, a Anvisa destaca que ainda não houve registro de situações como essa no Brasil, o que os riscos desse tipo de ocorrência é baixo, sendo superado pelos benefícios da imunização com essas vacinas no combate à Covid-19. A agência mantém a recomendação de uso da Pfizer-BioNTech, a única vacina autorizada até o momento que emprega a tecnologia do RNA mensageiro. O alerta da agência visa chamar a atenção, especialmente dos profissionais da saúde, para que fiquem atentos a esses riscos e atuem no diagnóstico e tratamento, caso esse tipo de complicações sejam detectadas. Então, atenção para os sintomas mais comuns, conforme a Anvisa, são dor no peito, falta de ar, palpitações ou mudanças no ritmo de batimentos. E aí, você tomou a vacina? Tem medo aí das contra-indicações? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, gente. Fui!